Em que ponto as maquiadoras mais erram na hora de fazer a maquiagem certa para a sua cliente? Eu acho que as maquiadoras e os maquiadores mais erram quando acham que entenderam aquilo que a cliente falou para vocês. Porque, como eu disse, muitas vezes aquilo que ela fala não é aquilo que está na cabeça dela. Eu sempre gosto de pedir algumas referências para a cliente. Quando ela marca uma maquiagem comigo, eu sempre peço. Se você puder trazer algumas fotos de como você gosta de usar maquiagem, de como você se sente bem. Fica mais fácil para entender aquilo que você quer fazer em você no dia da sua festa, no dia do seu casamento, enfim. Então, pedir referências é uma coisa muito, muito bacana. Porque você consegue fazer menos perguntas e você consegue ver em imagens aquilo que ela gosta. E você pode conversar junto com ela. Olha, essa daqui tem bastante preto aqui. Tudo bem para você? É isso mesmo que você quer? E sempre fazer essa pergunta. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer ver em imagens aquilo 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 que você